Galera, um vídeo gameplay aqui pra poder apresentar pra vocês um jogo chamado Remedion, um shooter de duas alavancas ambientado em um cenário sombrio de renascimento pós-apocalíptico. Acabei de ler isso aqui no Steam. É um jogo de visão isométrica, que vocês vão estar, digamos que, derrotando os inimigos ali, usando arminha dentro do jogo ali. E tem lança-chamas, tem vários tipos de armas pra você poder estar usando ali, cenários variados. O jogo, ele está em acesso antecipado no Steam. Vou deixar a página do Steam aqui embaixo, na descrição. Recebi uma cópia desse jogo de forma gratuita, pra que eu pudesse estar fazendo essa gameplay aqui pra vocês. Vai ser uma gameplay não comentada, mas pra poder estar apresentando o jogo aí pra vocês, beleza? Fiquem com Deus. Não se esqueçam de deixar aquele like, que me ajuda demais. Muita saúde e paz. Jesus Cristo no controle sempre. Até um próximo vídeo. Fiquem com a gameplay. Valeu! Muita saúde é abençada e não haverá problema para entrar dentro. Excepto por alguns chimeros online. Está ficando escuro, e eu vou começar a sair. Eu não sei se alguém ainda está vivo em lá e como eles vão morrer com os estrangeiros. É meio engraçado de fazer tudo isso para a cidade do Legendary Abandoned-City, só para chegar lá no seu door. Bem, talvez essa é a razão por que ninguém voltou. Vamos lá. 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 Vamos lá.